A semana foi marcada por duas aprovações importantes, a PEC paralela da Previdência e a PEC das transferências diretas de emenda. O líder do movimento municipalista esteve ainda reunido com os presidentes do Senado e da Câmara na busca por avanços ainda em 2019. Confira agora os principais destaques no município e no Congresso. Os municípios reconhecem que a atuação dos parlamentares tem sido importante para o avanço de pautas e por este motivo, no dia 3 de dezembro, a CNM deve reunir aqui em Brasília milhares de gestores municipais. E além de questionamentos a pontos do texto entregue pelo governo que prevê extinção de municípios, os gestores devem lutar pela aprovação de pautas de extrema importância para as administrações locais. Quero me dirigir aos prefeitos e prefeitas de todo o Brasil, convocando a todos para uma mobilização no dia 3 de dezembro aqui em Brasília. Onde estaremos lutando contra a extinção de 1.252 municípios do nosso país. Mas estaremos tratando também da pauta municipalista que tramita no Congresso Nacional. Na terça, duas importantes votações foram concluídas nos plenários da Câmara e do Senado. Enquanto os senadores finalizaram a votação da PEC paralela da Previdência, os deputados aprovaram em dois turnos a PEC que permite a transferência direta de emendas parlamentares a estados, distrito federal e municípios, sem vinculação à finalidade específica. Agora, cada uma dessas pautas deve retornar a outra casa para apreciação. E elas fazem parte da mobilização municipalista do dia 3 de dezembro. Já na quarta-feira, durante o encontro com Davi Alcolumbre e Rodrigo Maia, Arolde agradeceu aos dois chefes do Legislativo pela atuação em relação às pautas aprovadas e destacou que os municípios continuarão lutando por avanços. Mais tarde, foi a vez dos parlamentares virem até a CNM para decidir o que ainda pode avançar neste ano. E o que nos traz hoje aqui ao lado de Arolde é muito mais para a gente poder fazer um balanço desse segundo semestre e a gente poder ver nesses próximos 20 dias úteis que nós temos no Congresso Nacional as pautas prioritárias de interesse dos municípios do Brasil. No almoço, Arolde reforçou o agradecimento e pediu novamente o apoio dos parlamentares. Primeiro, agradecer a todos vocês pela votação da PEC 48 de ontem, pelo esforço extraordinário. A proposta PEC 188 tem coisas boas lá dentro e tem coisas que atrapalham muito a vida dos municípios. Preocupado com a proposta que pode extinguir até 1.217 municípios, o presidente da CNM se reuniu ainda com o relator da PEC, o senador Márcio Bittar, do MDB do Acre. Acompanhado pelo vice-presidente da entidade, Gilvan Lacerda, Arolde apresentou as negativas da CNM ao projeto. A CNM está apoiando as entidades estaduais na realização de eventos para apresentar aos gestores os pontos negativos da PEC do Pacto Federativo. Outro avanço na pauta foi a publicação de uma medida provisória que estabelece para 12 de abril de 2021 o prazo para que municípios elaborem e aprovem o plano de mobilidade. Por se tratar de uma MP, o texto produz efeitos imediatos, mas depende da aprovação do Congresso Nacional para que seja transformado em lei. E para ficar por dentro de todos os projetos que impactam a gestão local, acesse o Observatório Político da CNM. E para ficar por dentro de todos os projetos que impactam a gestão local,